Julinha Errou Ranielle Errou Silvano Acertou Aço Acertou Silvano Errou Julinha Errou Ranielle Errou Aço Aço Foi eles dois Eu disse que acertou Foi sim Foi Silvano Errou Silvano Aço Marcação aí Aço Julinha Acertou 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 Só não me deram que o meu dedo está machucado Você Setou Vai 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 Julinha Setou Errou Errou Alguma Também Essa